Opto apresenta O clubeiro é exatamente como me tinham dito. Exclusivo, luxuoso, cheio de tipos condenhais. Gente, mas isso aqui está impossível. É este tipo de cheesy. A menina diz, o que é que está acontecendo com o avião? Eu sei o que é que está em jogo. Não tem de ser aquilo que não é. Tens que me contar tudo o que tu sabes sobre a Martina Chernoff. Já disponível na Opto. Opto por uma nova forma de ver a SIC.